A probabilidade, essa é a diferença, como eu penso. Se o Obama ganha, ele vai puxar para o, como chama, comprehensive immigration, para resolver todos os problemas. Se o Mitt Romney ganha, ele vai ter uma lei para o Dream Act, mas vai ser quase igual ao que o Obama fez. Não vai ser um jeito para receber a cidadania. E os outros, talvez ele vai dar direito para todo mundo trabalhar, mas ele não quer deixar as pessoas receberem a cidadania americana. Esse é o problema. Então, por essa razão, nós precisamos o Obama ganhar. Não é que eu sou, eu gosto do que ele faz, eu estou muito zangado com ele, com aquele health insurance, porque ele prometeu que ele ia fazer o one-payer system. Sabe o que é o one-payer system? O governo paga tudo, como ele faz em Cânada, em Inglaterra. Isso é o que nós precisamos aqui. Eu estou pagando 1.900 dólares por mês, para a minha família, é muito dinheiro. E é bom que eu posso pagar, e cada mês é difícil, eu tenho que achar esse dinheiro. Mas como uma família comum que não ganha dinheiro faz isso? É terrível. E no fim que ele fez, ajudou um pouco. A minha filha que tem 22, agora ela está no meu policy, porque antes ela só podia ficar até 21, agora tem, eu penso, 27. E pessoas que têm pre-existing condition, estava doente no passado, agora eles conseguem o seguro, antes não podia. Mas no fim, eu não vejo muito o que ele fez. Então eu estava um pouco zagado com ele. Mas com a imigração, eu estou seguro que ele quer aprovar essas leis. E eu estou no lado dele com isso. Essa parte dessa leis.